Galera, estamos direto aqui da Arena Carioca 2 e tô com uma pessoa aqui fantástica porque ele é um lutador de jiu-jitsu e secretário do esporte, Felipe Bornier. Felipe, eu tô sabendo que vocês têm um projeto lá dentro também da secretaria e tem até dois cadeirantes trabalhando lá. Como é que funciona isso e o que é essa comemoração do dia 21, que é o dia 21 de março, que é o Dia Internacional da Síndrome de Down, e hoje esse dia especial, dia 23, com toda essa galera vindo de Teresópolis, vários faixas pretas. Fala um pouquinho disso tudo aí pra gente. Primeiramente, bom dia a todos. É uma oportunidade muito grande estar aqui hoje participando desse evento lindo, com uma consciência exemplar pra dar pra sociedade, que nós precisamos cada vez mais trabalhar com a inclusão. Eu acho que essa semana foi uma semana muito importante, que foi a semana que a gente comemorou a Semana Internacional das pessoas com síndrome de Down, e a gente sabe hoje que no Brasil a gente tem mais de 20% da população brasileira que tem algum tipo de deficiência. Isso representa quase 45 milhões de pessoas. Então a gente tá aqui hoje e juntar isso com o esporte, com certeza ele tem um significado que faz a gente sair mais feliz, mais leve e dá um sentido real pra nossa vida. Eu faço jiu-jitsu desde muito jovem, eu sou faixa azul, hoje me botaram aqui na roxa, mas eu deixei de treinar porque eu sempre fui um pouco levado, tenho alguns pinos no ombro, mas eu acho que o jiu-jitsu tem um papel fundamental na vida das pessoas, como o judô tem, como qualquer outro esporte tem. A questão de você colocar a pessoa no caminho certo, ocupar ela com coisas boas, e com a luta a gente consegue através dos mestres, que são vocês, aprender a respeitar, aprender a ser um ser humano cada vez melhor. Ou seja, a gente tem que investir hoje no cidadão, nas pessoas, não adianta em nada a gente falar no Brasil que a gente vive se a gente não investir principalmente como a gente tá vendo aqui hoje, que é a primeira infância do estado do Rio de Janeiro. Muito legal. Felipe, você tem duas pessoas trabalhando lá na secretaria, né? E como é que funciona isso? É, a gente sabe que no passado a gente teve um dos maiores eventos paraolímpicos do Brasil, e quando a gente chegou na secretaria três meses atrás, a gente viu que não existia nenhuma participação por parte de inclusão, por parte da secretaria. No momento que a gente tá criando um novo organograma, a gente fez questão de chamar para os nossos quadros, tanto o Valnei Costa, tanto o Lucas Lissugo, e pessoas como o William também, e tantos outros que pensam em políticas inclusivas através do esporte. A gente tá num momento hoje que existem leis estaduais que precisam fomentar o esporte nos 92 municípios do nosso estado. E pela primeira vez a gente tá colocando como prioridade a questão do esporte inclusivo também, porque eu acho que o lazer é uma oportunidade muito grande, a juventude tá na nossa pasta, e a gente tem a ferramenta aí perfeita para englobar toda a sociedade, a todos aqueles que querem fazer a diferença no estado tão importante. Afinal, nós queremos virar o jogo do nosso estado. Felipe, eu vejo aí o Kleiber Maia, junto com a federação SJJ SAF, fazendo esse trabalho. Vocês vão apoiar esse trabalho dele, porque é muito importante esse apoio público para as coisas poderem andar? Com certeza, eu acho que o esporte num todo, tudo que a secretaria, tudo que o governo puder fazer para fomentar, atrair mais eventos, fazer com que mais pessoas pratiquem modalidades esportivas, eu acho que todos têm a ganhar, não somente o esporte, mas com certeza, porque o esporte é saúde também, esporte é educação, esporte tem essa participação de você juntar pessoas de vários lugares diferentes, culturas diferentes, é muito legal. É um enriquecimento para todos nós, e principalmente com pessoas maravilhosas, que são essas crianças hoje, que nos fazem motivo da nossa existência na sociedade. Felipe, muito obrigado. Galera, Arena Carioca 2, com vocês, lutas do pessoal do Síndrome de Down, e vários íconos do Jiu-Jitsu. Obrigado, Felipe. Obrigado, Felipe.